O acordo que o governo está botando aí, uma trégua para 30 dias aí, diminuiu o combustível a 25 centavos a menos, por 30 dias não existe, porque depois de 30 dias vão lá e sobe. O que a gente está querendo agora, nós estamos querendo uma intervenção militar agora lá, por causa que o troço tem que mudar. E ontem na reunião, o presidente do sindicato se levantou da cadeira e saiu da sala ontem de reunião, que não aceitava de jeito nenhum. Esse acordo é uma furada, isso aí é uma coisa que estão fazendo entre a Rede Grupo Televisão e algumas partes de alguns sindicatos. O nosso sindicato, que temos aí em torno de 700 mil caminhoneiros, nós não aceitamos, porque é uma coisa que não dá para a gente aceitar mesmo. O óleo disso tem que abaixar no mínimo, no mínimo 60 centavos e o piso com fins ser tirado. É um absurdo a gente pagar uma conta de uma coisa que aconteceu no passado, que vocês viram aí há pouco tempo, o Michel Temer dando dinheiro para os deputados para poder aprovar uma lei dele para prejudicar o pessoal da Previdência. Igualzinho, eu falo três anos para me aposentar e eu não vou poder aposentar se essa lei for aprovada. Então, ele tem dinheiro para comprar os deputados? Por que não tem dinheiro para ajudar agora? Vão permanecer. E tudo aquilo que falaram, que disseram que os militares iam atacar contra os caminhoneiros, é tudo mentira. Eles estão tudo a favor dos caminhoneiros. Eles não vão ter vinho em nada aí. E vai continuar a paralisação. Aqui, eles não estavam sabendo que estava parando. Teve uns que veio aqui da cidade mesmo tentar fazer entrega aqui no bairro das Graças, a gente não deixou não. Igualzinho, vocês mesmos filmaram aí, a gente manda para o pátio. E chega no pátio, para, fica tranquilo, até acabar a greve. Está sendo passiva, está sendo ótima. O povo tem que se reunir e nos ajudar, porque não é só os caminhoneiros que têm que parar. O povo tem que ser consciente e ver que eles estão sendo prejudicados. Aqui, nessa parada, nós estamos em Deus de ontem, mas nós já tivemos em Apinas, já tivemos lá em Imbaporanga, já fomos do Realeza. E essa parada é uma parada para ajudar o nosso povo, que nós não estamos aguentando mais esse preço do óleo diesel, entendeu? E outra coisa, se nós deixarmos do jeito que está, daqui pouco tempo o dia vai estar em 5, 6 reais. Já está em 4 reais, 3,85, 4 reais. Tem postos que abusam da gente, cobram da gente até 4,10 do litro de óleo. Aí, está aí nessa parada aí, ajudar o nosso irmão caminhoneiro, como vocês podem ver aí. Eu sou daqui de Caratinga, mas eu podia estar em uma outra cidade também, entendeu? Eu agradeço pelos meus amigos que estão aí, muitos das comunidades aqui do bairro das Gratas nos ajudando. Vem de Caratinga dar apoio a gente aqui, entendeu? É uma greve justa. Nós não estamos fazendo baderna. Vocês estão vendo aí, o pessoal não aceita baderna.